3 minutos para Abba Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Eu o protejo como a menina dos meus olhos Não tema, meu filho, eu o protejo como a menina dos meus olhos De fato, há muitos perigos que ameaçam o homem nesta vida, tanto de dentro quanto de fora Na realidade, em nenhum lugar ele está realmente seguro Não importa o quanto tente adquirir todos os tipos de garantias Tampouco um otimismo meramente humano é capaz de lidar com a incerteza desta vida terrena Em toda parte, podem surgir circunstâncias com as quais ele não contava e para as quais não está preparado É por isso que Jesus nos diz no Evangelho As palavras da reflexão de hoje têm o objetivo de nos fazer entender Que nosso Pai cuida de nós em todos os momentos e em todos os lugares A fim de nos dar a segurança necessária para enfrentar qualquer circunstância que possa nos causar medo E essa não é apenas uma garantia que nos é dada de fora Mas o motivo dessa segurança é o próprio Pai Somos sua propriedade e pertencemos a ele a tal ponto Que quem se intrometer conosco, se intromete com ele Tudo o que nos ameaça e amedronta, o Senhor colocou sobre si mesmo O próprio Pai nos defenderá e ninguém nos poderá arrebatar da sua mão Se ninguém ousaria arrebatar seus filhotes de uma leoa que zelosamente cuida deles Muito menos seria possível arrebatar a menina de seus olhos, dos cuidados do Senhor É por isso que podemos superar o medo Sabendo que estamos seguros e protegidos em todas as situações Quando esse medo surgir em nós, devemos combatê-lo Invocando o Senhor e lembrando as muitas palavras de cura que Deus nos oferece na Sagrada Escritura O Espírito Santo nos trará à mente tudo o que nos ajuda a encontrar nossa segurança em Deus Cada vitória sobre o medo nos deixará mais confiantes de que vivemos sobre o olhar amoroso de nosso Pai E nos ajudará a passar o tempo de nossa fugaz vida terrena Ancorados onde ninguém pode roubar, matar ou destruir Deus nos protege como a menina de seus olhos Segunda e ata Amém Obrigado.